O que é o Ano Novo? Bom, eu estou aqui porque eu vou fazer o seu cabelo Vou deixar você bem, 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 bem Bem bonito, bonito, bonito ou bonita Para este começo de Ano Maravilhoso Eu tô vendo o seu cabelo tá bem bonito Tá bem bonito, o seu cabelo tá bem bonito, bem bonito, bem bonito Bem sedoso, bem sedoso, bem sedoso Bom, primeiramente eu vou começar penteando o seu cabelo, tá? Esse cabelo bonito, cabelo bonito, cabelo bonito, cabelo bonito, cabelo bonito Tá bem grande o seu cabelo, né? Tá bem grande, bem grande, bem grande, bem grande Dá pra gente dar uma acordadinha, né? Tirar um pouco das pontas, o que que vocês acham? Cabelo lindo, cabelo gostoso Tá, eu vou pegar aqui a tesoura, tá? Pra tirar um pouquinho das pontas do seu cabelo bem rapidinho, tá bom? É bem rapidinho, bem rapidinho Cresce bastante, né? É bem rápido Também o seu cabelo tá super cuidado Vai crescer rapidinho mesmo E como dá a expectativa pro ano novo, pra esse ano lindo que se começa Só pensamentos positivos, né? Pensamentos positivos, pensamentos positivos Corta aqui, mas aqui, 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 aqui накmo Pronto Eu acho que já tá bom, né? Já deu pra guardar bastante Ótimo Perfeito Tá sedoso, sedoso, sedoso Olha, eu vou Dar uma chapinhada No seu cabelo, tá? Vou dar aqui com a chapinha Pra ficar mais lisinho, tá bom? Vou pegar aqui e me escova de novo, tá bom? Vamos lá Deixar ele bem bonito Você que é bem liso Eu vou whatever Deixi like Ficou 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 Você sempre ama o cabelo por ano novo? Ai, que bom Tá ficando bem bonito Bem bonito, bem bonito, belicinho, belicinho, belicinho Eu acho que tá bom Deixa eu tirar aqui uma pontinha que ficou aqui, tá? Peraí Aqui na tua cara, aqui pelo teu rosto Isso, peraí Pronto Tá vindo comigo montando esse fiozinho solto Ó, vou passar um creminho no seu cabelo Pra ficar mais bonito, mais sedoso, mais cheiroso, tá? Daqui você vai pra onde? Pois é Eu também vou passar um novo com a família Num sofá, de boa Eu acho que família é a melhor coisa que tem, né? Pronto Pronto Tô só um pouquinho Aqui passando o cabelo Aqui nas pontas Vamos dar mais uma penteadinha, tá? Ótimo, tô vendo que o teu rosto tá brilhando muito Então eu vou passar um pouquinho de pó, tá? Você me permite? É, eu tenho um tique com essas coisas Agora sim, tá assando Então é isso, eu espero que você tenha gostado Do seu cabelo lindo, maravilhoso Que você tenha um ano novo brilhante Cheio de luz, muita paz, muita alegria Muita prosperidade, prosperidade Um grande beijo Tchau